Vai! Pega essa porra! 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 Puta! Puta! Se tiver útil! Caralho! Bota pra trás essa porra! Porra, garoto! Jogos de verão! 3, 2, 1 Troca! 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 Agora só uma partida! O cara já sabe que eu vou ficar no goleiro aí! Vai agora! Merda! Porra! Ui! Ui! Sai daí, caralho! Não! Cuidado, tio! Sai pra lá! Olha como ela vai! Olha como ela vai, caralho! Pera aí! Uh! Nossa senhora! Agora! Pisa de gole! Vai! Chuta essa porra! Vai! É minha! É minha! É minha! É minha porra! Pega lá! Pega lá, tio! Pega lá, tio! Pega lá, tio! Usa o direito pra jogar o jogador pro lado também, pô! Quando você vê que o jogador tá se aproximando, tu joga pro lado! Postão aí fica, ó! Uh! Vai, vai! Desculpa! 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 Não, porra! Curo! Deixava aí, porra! Faz isso não, Curo! Quando ela for assim, minha reta, tu deixa! Vai, vai! Olha a minha vida! Nossa! O cara veio! Boa! Boa, Curo! Vai! O cara tá aí ficar, galera! Aproveita, pelo amor de Deus, velho! O cara tá aí ficar, porra! Não! 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 Cadê a bola? Baixei um! O cara saiu do jogo, velho! Que bom! Eu vou chutar! Cuidado! Ah, merda! Cai, carai! Cadê ela? Aí! Pega aí! Boa! Vai! Vai! É a minha! Não, Curo! Era a minha, Curo! Deixa, 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 Curo! Vamos, Curo! Eu vou chutar a porinha reta que é melhor pra mim! Vai, vai, vai! Agora aqui tá foda, mas eu vou tentar! Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí! Vamos colar já! Boa, Curo! Vou! Contra! Ou contra mas foi por causa do Hulk! É! Se cara se atrapalhar ninguém viu a porra da bola! Oh oh! оно foi! Cara, nem botou para dentro! Vai, vai, vai! Tem que seguir pra mim, ó! Tem que seguir pra mim! Vai, vai! É, ó, que massa! Opa! Essa é a minha batida! Ai, caralho, vai, vai! Curo, 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 curo! Não, meu Deus do céu. Pega, Kuro. Boa, Xeon. Que toque lindo, velho. Peraí que é minha. Vou chutar. Pega na lateral. Xeon. Xeon. Poxa. Caralho. Quase entra, velho. Eu vi. Peraí, peraí. Deixa eu comer, Kuro. Pega, Kuro. Pega toda essa porra aí. Nossa senhora. Ele te empurrou. Empurrou, Dragon. Eu puxei, eu puxei. Empurrei também. Eu sou esperto, caralho. Ele upurrou e upou. Olha como é que vai. Olha como é que vai. Olha como é que ia, porra. Nossa senhora. Pega, Xeon. Pega, Kuro. Que tabela linda. Nossa senhora. Olha esse replay. Olha esse replay, velho. O cara até saiu do jogo, velho. Olha isso, velho. Que coisa linda. Tá indo, velho. Deixa. Ponto pra gente. Foda-se. Olha os cachos chegando. É, é uma tabelinha aí, pô. Tabelinha do GG. Tocou pra um. Tocando bem, velho. Tocou pra um. Tocou pra um. Tocou pra um. Tocou pra um. Amém.